Fala pessoal, Júlio Lobo aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu imagino que as coisas estão um pouco intensas agora, né? Muitas notícias inesperadas, as mudanças acabam, muitas vezes, quebrando expectativas de muita gente. Mas, ainda assim, a vida continua. Hoje eu não estou aqui para fazer um vídeo apenas para falar Ah, e agora está difícil, e as coisas são assim. Não, estamos aqui para conversar sobre o futuro do sobrevivencialismo. Ou seja, para que lado o canal vai, para que lado as iniciativas vão. Então, afinal, a gente tem que pensar com muita calma. O sobrevivencialismo não é um canal de YouTube. Ele é uma representação muito mais ampla. Então, veja, eu quero começar esse vídeo, e senta aí que hoje eu quero falar. Eu quero começar esse vídeo lembrando para você o que é o sobrevivencialismo. Eu não sei se você está ciente disso, e se você entende isso. Mas o sobrevivencialismo, a nossa iniciativa, que eu comecei lá atrás, lá em 2011, ele não veio com a ideia de ser apenas uma empresa, ele não veio com a ideia de ser um canal, ele não veio com a ideia de trazer vídeos divertidos para você dar risadinha. Ele veio com a ideia de definir o que seria um estilo de vida que transforma pessoas em pessoas mais fortes para lidar com as adversidades. A vida é uma caixa de surpresas, referenciando os memes antigos da internet. Mas, por outro lado, as adversidades que nós vamos enfrentar na nossa vida podem ser apocalipses individuais. A maioria das pessoas entendeu errado o que é o sobrevivencialismo. Isso aqui não é para você se preparar contra o apocalipse zumbi. Todos nós vivenciamos em algum momento das nossas vidas um apocalipse. Seja um divórcio, seja um desemprego, seja a morte de um ente querido, todos nós vamos passar por momentos muito difíceis nas nossas vidas. Isso significa que nós precisamos estar preparados para isso. É garantido que você vai ter momentos difíceis pela frente, ou talvez até no seu passado já. Então, criar-se como uma pessoa forte, que entende do básico até o avançado, vai te dar maiores chances de conseguir superar as coisas sem sofrer por anos a fio. Então, o sobrevivencialismo vem com a ideia de fortalecer o ser humano. Não é se preparar para o fim do mundo. Afinal, se o mundo vai acabar, não tem o que se preparar. Ele acaba e todo mundo morre, certo? Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar desde preparações para crises pequenas, para um desemprego, para uma situação de dificuldade entre um casal, para até situações de colapso econômico e social, sim. Então, nós nunca objetivamos trazer um canal com a ideia de trazer videozinhos para ganhar likes e visualizações. Isso são consequências. Tudo que nós construímos até hoje, esses 2 milhões e 600 mil pessoas que estão inscritas neste canal, elas são uma consequência de uma paixão. E eu devo deixar claro aqui, a minha paixão. Porque eu sei o quanto custa construir isso. Então, eu sempre fui apaixonado pela ideia de oferecer técnicas e ferramentas para as pessoas se prepararem melhor. Essa sempre foi a minha ideia, sempre foi a minha iniciativa. Não só porque eu quero passar isso para os outros, mas porque eu vejo isso para mim. A minha vida, ela é muito melhor desde que eu me tornei sobrevivencialista. Então, em resumo, para não se tornar pedante esse aspecto, independente de canal de YouTube, independente de likes e visualizações, o Júlio vai ser o mesmo cara que você tem acompanhado há tantos anos, sem nenhuma câmera. Se tudo acabasse agora, aqui, se não tivesse mais YouTube, não tivesse mais nada que eu tivesse exposição pública, e você me encontrasse daqui 5, daqui 10 anos, eu estaria fazendo as mesmas coisas. Porque eu faço tudo isso, porque eu acredito no que eu faço. E é natural que ao longo dessa jornada, eu precise de ajuda para encontrar novas pessoas, para articular essa forma de pensar de uma maneira que seja mais viável. E o sobrevivencialismo já tem uma história longa de escolhas de muitas companhias que apareceram, depois foram embora, e a vida continuou. Então, mais uma vez, estamos neste ponto, onde o rio divide, mas a correnteza continua empurrando tudo pela frente. E, mais uma vez, eu estou numa situação onde eu sinto, no fundo do meu coração, que o caminho é seguir em frente. Ou seja, aqueles que estão frustrados, aqueles que querem atribuir culpa a uma pessoa ou outra, vocês estão no lugar errado. Aqui nesse canal, a gente tem um histórico incrível de credibilidade. E não vai ser agora que a gente vai perder isso por bobeira. Veja, se você olhar na internet, quantas pessoas tatuaram um símbolo de um canal? Em qualquer outro canal de YouTube. Você já viu, sei lá, alguém tatuar o símbolo, sei lá, do Mr. Beast? Você já viu alguém tatuar o símbolo dos maiores canais do YouTube? Não. Mas o nosso canal, pequenino, em termos de estatística, ainda assim, nós temos centenas, eu não estou dizendo um ou dois, tá? Centenas de pessoas com brasão tatuado em suas peles. O que isso significa? Significa que eu não posso parar. Significa que eu tenho uma responsabilidade que vai muito além da minha própria existência. Eu vendi uma ideia pra você. E você comprou essa ideia. E eu tô te provando que ela funciona. Talvez agora você esteja pensando assim, mas Júlio, não, mas espera lá. Pô, o que você me vendeu é a ideia de uma amizade que funciona, e você montou um clã, e as coisas organizam assim. E meu caro, a vida ela é uma loucura. E algumas vezes a gente planeja e promove a vida errado. Mas isso significa que a proposta deu errado? Muito pelo contrário. Veja, hoje eu estou acompanhado do Tiago, da Kellen, do Marcelo, da Andrea, da minha esposa, e das crianças todas nesse processo. O nosso clã diminuiu de tamanho, mas a gente agora tem oportunidade de se tornar muito mais próximo. E essas dificuldades de um recomeço, porque sim, o que eu estou falando aqui pra você é que vai ser bastante difícil esse recomeço, e a gente vai entrar nisso mais à frente, ele vai unir muito mais a gente. Então, apesar da família ficar menor, a gente tem uma oportunidade única de se entrelaçar ainda com mais força, ou se abraçar ainda com mais força. Porque eu acredito, piamente, de que o tempo é um juiz implacável. O tempo é a melhor maneira de você entender quais iniciativas se sustentam e quais não se sustentam. E a gente está aqui, cara. Eu estou em agosto agora, vamos fazer 13 anos falando as mesmas coisas pra vocês. E o meu objetivo é continuar indo em frente. E não ache que eu faço isso aqui por dinheiro. Muita gente acha, olha lá, o cara é youtuber, influencer, porque, olha lá, não quer trabalhar. Eu faço isso aqui porque eu amo. Eu, o Tiago, agora a equipe, a gigantesca equipe do Sobrevência Alíno é eu e o Tiago, que está atrás da câmera. Então, a gente faz isso aqui não porque a gente precisa, a gente faz isso aqui porque a gente ama. Ambos podemos estar trabalhando em inúmeras outras coisas, mas a gente escolheu estar aqui. Aos olhos do escrutínio público, aos olhos de um mal amado, muitas vezes, que não tem nada na vida e fica xingando a gente gratuitamente na internet. A gente passa bastante por isso por aqui. Mas a gente faz porque a gente confia na ideia de um futuro melhor. Na ideia de onde, quem sabe, a sociedade pode sair dessa dormência ridícula que ela está hoje, esse mundo de veludo estranho, e pode ser composta por homens e mulheres fortes. Agora a gente entra na próxima etapa. Veja, uma das grandes falhas do sobrevivencialismo na sua jornada até agora é que eu nunca tinha conseguido dar um passo importante na nossa construção de conteúdo. Nós nunca havíamos conseguido colocar a segunda etapa do sobrevivencialismo. Afinal, o sobrevivencialismo começa no indivíduo, depois ele vai para a família do indivíduo, e depois as famílias sobrevivencialistas se unem para criar um clã. A gente nunca conseguiu colocar essa segunda etapa. A gente pulava do indivíduo para o clã. E as razões aqui são inúmeras, mas o ponto principal é que agora eu tenho uma oportunidade incrível nas mãos de mostrar para vocês as nossas famílias trabalhando lado a lado conosco. Isso significa que eu vou fazer questão, cara, de trazer a minha esposa, a Letícia, trazer a esposa do Tiago, a Kellen, aqui trabalhando com a gente, mostrando trabalho pesado, porque um clã se constrói em família, não em indivíduos. E a gente vai abraçar essa oportunidade para mostrar isso para você também. No que isso tudo se traduz? Eu estou aqui na parte mais filosófica, porque eu sou um cara um pouco filosófico demais, eu sei, mas o que isso significa então? Para você inscrito do canal, que não é só um inscrito focado em entretenimento, que você é um cara que quer aprender mais, gosta do assunto, o que acontece a partir de agora? Bom, nós passaremos por alguns momentos de reconstrução. Isso significa que nós estamos com dinheiro e equipe reduzidas. Nós não temos muito orçamento para trabalhar e nós não temos muitas pessoas para trabalhar também. Então, nós teremos que fazer algumas mudanças de dinâmica no nosso canal. A primeira mudança que vai acontecer, e muita gente talvez vai achar ruim, mas calma, fica aqui que você vai gostar do que eu vou te dizer, não teremos mais episódios semanais do Rancho SV. Ou seja, aqueles episódios de sábado à noite, às 20 horas com o Rancho, sempre não vai acontecer. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de conseguir empurrar essa quantidade de trabalho e manter todo o resto funcionando também. Mais do que isso, na minha visão hoje, olhando de uma maneira um pouco mais ampla, o Rancho se tornou um problema para o sobrevivencialismo. Porque esse canal aqui, ele não fala só da vida no campo. Ele tem que falar de técnicas, de equipamentos, de sobrevivência em selva, sobrevivência urbana, documentários, testes, reality shows, reviews. A gente tem tanta coisa sobrevivencialista para trazer que o Rancho estava ocupando um espaço muito grande. E agora a gente decidiu diminuir o espaço ocupado do Rancho dentro do sobrevivencialismo. Só que isso não significa que ele vai desaparecer. Esse projeto todo aqui, ele vai continuar. Ele vai continuar existindo. Só que nós vamos reduzir para postagens mensais. O que muda? Em vez de você ver quatro episódios onde a gente faz trabalhos picados ao longo do mês, você vai ver um episódio onde todo esse trabalho acontece de uma maneira única. Então você vê do começo ao fim. Nós estamos agora durante esses dias gravando, por exemplo, a reforma da nossa base container. Então não vai ser um episódio carregando container e colocando ali. Não. Nós vamos mostrar do transporte até a finalização do projeto perfeitinho para você em um único vídeo. A gente agrada a todo mundo. Só que ainda assim, se você fala assim, ah, Júlio, mas pô, eu queria ver o Rancho toda semana. É minha diversão. Acalme seu coração. A gente está aqui para te oferecer essa imersão também. Só que ela não vai acontecer no sobrevivencialismo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você gosta da imersão de estar aqui no campo, de ver a gente trabalhando no Rancho, a gente entende isso e a gente vai te oferecer uma oportunidade aqui. Nós temos um outro canal que é o Rancho SV. Nesse canal, a gente sempre fez transmissão das nossas câmeras. para deixar rodando na internet o pessoal que quisesse ver em tempo real a gente trabalhando e tudo mais. O que a gente vai fazer? Nesse canal, no Rancho SV, a gente vai postar vídeos de trabalho no rancho, mas com uma pegada de imersão e sem fala. A ideia é dois caras ou algumas vezes as nossas esposas, quem sabe até as nossas crianças ajudando. Nós estaremos filmando o nosso trabalho aqui. Desde cortar lenha, passar cano, reformar coisas aqui no galpão, arrumar upgrades da propriedade que não são... Sabe aquele típico trabalho que não renderia um vídeo muito complexo? A gente vai postar no Rancho. E a gente não vai fazer com fala, não é porque a gente está emburrado e sim porque a gente quer atingir o público de fora. Então a gente vai fazer vídeos silenciosos que onde você entra bota um fone de ouvido ali e fica só assim, só curtindo a natureza, vendo o trabalho, tranquilo e quem sabe esses vídeos podem atingir um público muito maior que vai além do falante em português também. Essa é a nossa estratégia. Então se você gosta do Rancho, preste atenção, todo mês uma postagem aqui no Sobrevencialismo de um projeto completo e os vídeos de imersão de trabalho no Rancho SV. Isso significa que você pode esperar ao menos a nossa expectativa pelo menos um vídeo por semana nesse novo canal lá no Rancho SV. Já tem três vídeos postados lá, então você já tem que correr para assistir. Tem vídeos bem legais da gente trabalhando por lá, esses que estão aparecendo na tela aí enquanto a gente estava conversando, todos eles já estão disponíveis para você ver lá no Rancho SV. Certo? Dito isso, segundo ponto. Tá ok, Júlio, mas você vai postar menos Rancho no Sobrevencialismo. O que isso significa? Significa que o Sobrevencialismo vai, entre aspas, voltar à sua essência. Nós vamos falar de técnicas de sobrevivência, testes de sobrevivência, reviews de equipamento e quem sabe, sonhando alto aqui, a gente quer começar a produzir alguns documentários. para você ter uma ideia, nós já gravamos agora a confecção de como funciona moedas de prata, ou seja, mostrando o processo de fabricação de moedas de prata e complementando isso com outros conteúdos também. Tudo indica que se der certo, a gente vai poder finalmente ir lá naquela cidade lá do Bitcoin, a cidade de Rolante, para conhecer como funciona uma economia circular de Bitcoin, mostrar isso para vocês. Então, eu quero me reapaixonar por conteúdos nesse estilo, conteúdos onde a gente vai até o lugar, testa as coisas, eu quero passar um pouco mais de desconforto, quero voltar a fazer trekking, quero voltar a fazer testes de sobrevivência, a gente quer trazer o sobrevencialismo raiz para a história. E eu espero que vocês nos acompanhem nessa jornada também, tá? De resto, tudo vai continuar igual. O canal Júlio Lobo, que é o meu canal de comportamento e psicologia, vai continuar postando normal, eu estou postando dois vídeos toda semana lá e ainda fazendo live no final de semana, então se você quer falar de comportamento e de psicologia, vá lá no canal Júlio Lobo, que é onde eu estou, se você quiser ver o crescimento da família Lobo, ou seja, o crescimento da minha filha, a forma como a minha esposa tem buscado alterações no condicionamento físico dela e tudo mais, você entra lá na família Lobo, lá a gente está postando os vídeos bem brutos mesmo para servir como um registro histórico nosso, para que no futuro eu possa entrar ali e falar assim, olha, lembra desse dia? Então, lá na família Lobo você tem acesso a esse conteúdo, que geralmente as famílias não publicam, eu publico, e o intuito do Família Lobo é, desculpa o termo, mas é matar a cobra e mostrar o pau mesmo, ou seja, a gente quer realmente mostrar que o que eu aplico na minha vida pessoal funciona e por isso eu passo para vocês, e nós temos o Mulheres SV também, que é o canal da Kellen, a esposa do Tiago, onde ela traz uma ótica de uma mulher no sobrevivencialismo, inclusive, já vou mandar um spoiler aqui, ela já está postando trechos do trabalho do container ali em cima, então se você quiser conhecer o canal da Kellen, fique à vontade, o link vai estar na descrição, ela vai soltar vídeos bem legais e provavelmente vai ter muitas coisas que vão cruzar com o sobrevivencialismo, como eu disse para vocês, abrimos uma porteira diferente aqui, quando uma situação ruim acontece, a gente tem opções, a gente pode sentar e chorar, a gente pode olhar para isso e falar assim, ok, não é o que eu queria, mas para onde a gente vai? E a gente recomeça com força, então a gente está olhando para isso como momento para aumentar a produção do Mulheres SV, do Rancho SV, a gente agora vai fazer cada vez mais esforço para trazer conteúdo extremamente selecionado lá no Portal SV, então a nossa plataforma de streaming vai continuar rodando, a gente vai trazer conteúdos bem legais, bem diferenciados também, e além disso tem uma novidade legal, apesar de tanta coisa mudando, tem uma novidade que ela vai durar por pouco tempo, eu já vou avisar, a loja SV continua existindo também, a gente vai continuar oferecendo produtos que carregam a nossa marca para vocês, e tem uma novidade muito legal, que talvez seja uma das formas mais rápidas de você nos ajudar nesse nosso recomeço, a SV1 entrou em estoque, mas olha só, tem só 60 unidades, e já tem 800 pessoas na fila de espera, enquanto eu falo aqui com você neste vídeo, ela está disponível na loja, isso significa que se você assistir esse vídeo, sei lá, uma hora depois de lançado, talvez já não esteja mais, eu não tenho previsão de quando haverão outras facas, eu não tenho a menor ideia de quando elas chegarão estoque mais uma vez, e se é que um dia vão chegar, então é a oportunidade que você tem de ter aquele produto que você sempre quis há muito tempo, que é a nossa lâmina, a lâmina projetada por nós há muitos anos, ou, aliás, e ajudar a gente também do ponto de vista orçamentário, tá? Se você agora pode estar pensando assim, pô, Júlio, o que eu posso fazer para ajudar vocês? O que eu posso fazer para impulsionar o sobrevencialismo? O que eu posso fazer para ajudar vocês nesse recomeço que vai ser tão complicado? E, novamente, eu estou sendo um gentleman aqui, complicado é pouco, mas, se você quer nos ajudar, a melhor forma de você fazer isso é comprando produtos na loja e assinando o nosso portal também. E, claro, se você quiser se tornar apoiador aqui no canal, você pode, se você quiser fazer doações diretas, você também pode, aí está contigo, meu amigo. Eu não estou aqui para pedir nada para você, eu estou aqui para te notificar que, apesar das dificuldades, apesar de algumas pequenas alterações, as coisas vão seguir em frente. Custe o que custar. Nem que eu tenha que filmar com uma TechPix de 2009 e postar numa internet discada haverão vídeos. Então, fique tranquilos, tá? Eu sei que, como eu disse, é uma quebra de expectativa muito grande, muita gente talvez esteja conjecturando teorias e, assim, eu não tenho como parecer um pouco grosseiro aqui, mas, se você está interessado em cavucar aspectos pessoais do porquê essas coisas estão acontecendo, você está por uma ótica errada. Se para você ficar sabendo de fofoquinha em novela mexicana é mais importante do que entender o ideal sobrevivencialista, você não deveria estar aqui e eu prefiro que você vá embora. Eu não gostaria de ver você agredindo nos comentários, criando teoria nos comentários. Aqui nós conversamos como homens, conversamos como adultos, solucionamos as coisas e seguimos em frente. Eu espero o mesmo de você. E se você não está disposto a isso, como eu disse, a porta é a serventia da casa. Nesse momento de recomeço, de tanto trabalho, de tanta incerteza, a última coisa que a gente precisa é ter que ficar lidando com, né, fuxiquinhos. Nós já passamos dessa fase na nossa vida, não estamos mais no ensino médio, até onde eu entendo. Então vamos nos comportar como adultos e seguir em frente. Se você quiser continuar por aqui, vai ser um prazer ter você nessa jornada, nessa nova etapa do sobrevivencialismo. Tenha certeza de que vai valer a pena, a gente vai seguir em frente com força e eu espero que eu tenha sido claro em todas as explicações. Eu acho que eu fiz um panorama bem amplo aqui, falei bastante sobre tudo, né? Eu espero ter sido claro. Se você tem dúvidas, se você tem dúvidas sobre diferentes aspectos de comportamento que vão acontecer em relação às postagens, em relação aos temas, coloca nos comentários. Dúvidas vão ser sempre muito bem-vindas, desde que você as faça, desde que você faça as perguntas com a educação. Coloca aqui embaixo as suas dúvidas, o que vai acontecer tal coisa. Ah, Júlio, tal projeto e tal coisa. Fique à vontade para colocar aqui nos comentários, eu estou à disposição para responder também. Tá bom? Então, dito isso, não se fala mais sobre isso. Vamos tocar o barco porque essa água já passou, meu amigo. Seguimos em frente, muito obrigado por você estar aqui. Fico lisonjeado se eu puder contar com a sua presença e com a sua confiança nas próximas etapas. Isso é muito importante para mim também, não só para mim, como para o Tiago e para todas as nossas famílias. E vamos tocar o barco, cruzada, a vida não pode parar e tem muita, muita coisa boa para acontecer no futuro. Tá bom? Então, eu termino aqui daquele nosso jargão básico. Eu sou o Júlio Lobo. Esteja preparado. E aí,